Um homem ficou ferido após capotar a caminhonete em uma estrada aqui de Três Lagoas. Acompanhe, veja. Um idoso ficou ferido na manhã desta sexta-feira após um capotamento numa estrada vicinal próximo ao distrito de Arapuá. O idoso estava em uma picape e seguia de um sítio para a cidade quando acabou perdendo o controle do veículo e capotando. A polícia militar e o SAMU foram chamados. O homem foi retirado com vida das ferragens do veículo. O SAMU levou a vítima para o Hospital Auxiliadora, onde passou por exames e segue em observação. Até o momento, não fomos informados sobre o quadro de saúde da vítima, apenas que no momento do acidente ele reclamava de fortes dores no abdômen e também no tórax.